Agora, o que fazer? Fala a verdade, eles não saem do celular? Tô com umas crianças aqui que tão, ó. O que vocês estão fazendo, meninas? Assistindo o desenho. Assistindo o desenho, a tia vai tirar, tá bom? Chega de desenho, porque agora essa outra tia aqui que é educadora, a Franciele Marim, vai trazer dicas, sugestões pra gente. Chega Peppa Pig, meu Deus do céu. Chega. Chega de Peppa Pig? Chega. Olha lá, olha, é bem você, Felipe, falando de Peppa Pig, hein, você lembra? Ah, fala nada. A Franciele tá aqui com a gente, hoje vai dar dicas pra gente, porque, ó, criançada fica em casa, já tem gente se entretendo. É só deixar disposto, ó, deixa disposto coisas, materiais que a gente chama de incontáveis, olha só, tudo que você tem na cozinha, tudo aqui, ó, já deixei tudo aqui preparado. Já estão explorando, ó, sem celular. Gente, olha só, é muito mais fácil deixar no celular, é muito mais fácil. Agora, olha isso, ó, Felipe, que idade, Felipe, tá? Três? Três anos. Ele tá tentando equilibrar a bolinha. Vira-te pra frente, Felipe, aí, isso. Tenta vir aqui, Fê, ó. Aí, ó, agora foi. Vê se você consegue vir aqui, ó, dar a volta. Foi, tá ótimo aí, ó. Olha só. Tenta colocar isso dentro, ó. Não é nada que você não tenha. Sem a mão, devagar. Uh, Caí, não tem problema. Felipe tem três anos. Pega, você consegue. E a Fran tá dando uma super sugestão, dica, pra você entreter a criançada. Sem precisar ficar no celular. A cara das duas aqui, ó. Vem, devagar, devagar. A tia tirou o celular de vocês, né? Vamos fazer outra coisa? Vem cá, Fê. Consegue o Mickey de mão pra mim, Marizinha? Vamos lá, vamos brincar de alguma coisa. Tia Fran? Com essa colher, olha só o que dá pra... Pra, ó, empresta, Fê, Fê, vou te dar outra coisa. Quero ver quem que vai deixar, vão deixar essa bexiga cair. Uma colher de pau e uma bexiga. Quem quer brincar? Eu. Vai? Quer brincar, Gigi? Tenho. Quantos anos você tem, Gigi? Quatro. E você? Tenho. Qual que é o seu nome? Ali. Ah, vem cá, vira aqui de frente. Como que é o seu nome? Felipe. Quantos anos você tem, Felipe? Seis. Seis? Seis? Seis. O quê? Você tem quanto? Seis. Assim, ó. Três. Três, Felipe. Você vai estourar a bexiga. Vai estourar a bexiga e deixa eu dar pra minha irmã. Qual que é a brincadeira, Tia Fran? Se o Fefe não estourar a bexiga, é assim, ó. Enche uma bexiga. Tá. Vem cá. Você vai mostrar pra gente. Tá bom. Depois você, Gigi, vem cá. Fica comigo. O desafio é não deixar ela cair no chão. Será que você consegue? Então vai. Vou jogar. E tem que acertar a bolinha, beleza? Vai. Não pode deixar cair. Vai. Joga pra cima. Acerta. Isso. 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 Corre. Muito bem. Não. A Marcela, você não viu. O Felipinho vai ter a câmera e voltando. Aê. Enquanto isso, o Fefe, em vez de comer a bolinha, o que ele pode fazer? Vem aqui. Vou te mostrar. Ó. Em vez de eu comer a bolinha. Em vez de você comer a bolinha. Ô, Fran, são coisas que a gente tem em casa. Tudo. Então você fez uma bolinha com uma colher de pau. Uhum. Tá. E ela pode pegar uma outra colher de pau pra Giovana jogar pra ela e ela jogar pra... Dá? Dá. Mas não tem outra colher de pau aqui. Aqui, ó. Vai lá, Gigi. Vai brincar com ela. Uma joga pra outra, ó. Nossa, foi na minha cara, cara. Uma dica pra quem tem irmãos. Irmãos pequenos aí, ó. E quem tem filho único? E aí, como é que faz? Joga a bolinha pra cima. Bringa só com a colherzinha de pau. Não tem segredo, né? Não. Não tem segredo. E isso a gente tá aprendendo o quê? Ó, coordenação motora, viso motora. Olha só, ela tem que coordenar o movimento. Vem pra cá, Olivia. Fica mais pra cá. Não tem problema, amor. Com a bola. Fica aqui pra gente ver, pra todo mundo de casa ver. Senão ninguém te assiste. Opa! Ai, meu Deus. Força, ó. Ó, direção, lateralidade, tudo isso. Com uma bexiga e uma colher de pau. A gente acha que é uma bobagem. Não, não é. E é muito melhor do que ficar no celular. Muito. Ela tá, ó, usando todo o raciocínio. Além de se mexer. Além de se mexer. Gastar energia. Hormônios estão sendo liberados. Tá dormindo à noite. Também. Porque você repara que à noite a criançada desregula tudo. Mas pela noite, não. Não? Não. De jeito nenhum? A partir de que horas, não? Ali, a partir das seis, depois das seis, já não mais, às dezoito horas, né? Tá. Já não mais. O que você trouxe palitinho? Fefe, vem cá, ó, que eu ia te mostrar o que você tinha pedido. Vem aqui ver. Vai lá. Essa daqui pra uma idade de uma criança... Três anos já dá? É, já é legal, já dá pra fazer. É que o Fefe é um caso extra, né? Apesar que uma criança, por exemplo, com uns dois anos e meio, ao invés de você dar um palitinho assim, você dá um palito maior. Tá. Um palito de sorvete. Mas ele já dá conta? O que que é? Vamos achar um buraquinho que tem aqui, ó. Tem buraco aí, Fe? Vai de buraquinhos. Vamos ver, gente. Você tem todos esses pra você colocar. Uau! Posso também colocar, Fe? Posso colocar um? Você quer que eu coloque com a pontinha pra cima, o verde ou pra baixo? Como que você quer, Fe? Assim pode ser? Assim? Nossa, quantos você já colocou? Ah, pra cima? Olha só. Um, dois... Até o final ele tá colocando, olha só. A tia colocou certo, amor? A tia colocou certo? Sim. Obrigada. Coloca mais, coloca mais. A tia segura pra você, meu amor. Concentração. É que eu tive a concentração do meu filho, pra ele perguntar. Às vezes a gente faz isso como o pai. A criança tá toda ali, a gente fala... Ai! Ou vem tirar uma foto. Deixa a criança concentrar. É, ó. A brincadeira faz isso. Olha só. E a concentração é importante. Pra vida. Microfone. Você quer o microfone? Então vira de frente aqui, ó. Pra que que serve a concentração? Vem! Começou, você consegue se concentrar pra terminar. A gente precisa da concentração pra terminar uma tarefa. Não é pra contar, não. Ai, 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 vocês. Termina, Fê? Se a gente não concentra quando a gente é criança, depois na vida adulta vai ter mais dificuldade. É uma habilidade adquirida, né? A gente acha que a concentração vai vir. A concentração é uma habilidade adquirida. Se treina concentração? Se treina concentração. Aqui, é um treinamento de concentração. Concentração se treina, galera. Se treina. Tem uns videozinhos? Vamos colocar os videozinhos? Coloca lá. Dá pra colocar aí? Eu e a Fran vamos comentando. Olha. Olha só. O que que é esse vídeo aí, Fran? A gente tá aí fazendo, trabalhando os nomes. De forma lúdica. Com macarrão, com macinha. Com macarrão, com macinha, com barbante. Ó, macarrão todo mundo tem em casa. Cola, papel. Quem tem criança, tem uma cola e um papel? Tem. Uma tesoura? Tem. Tesoura? Você gosta de tesoura? Sim. É, dá pra recortar. Aí, pintura, macinha, a criança precisa explorar. Eu adoro vacina. Essa é minha bebê. É sua bebê? É minha bebê. Que idade que ela tem? Hoje ela tá com quase 11 meses. Mas ali ela tinha 6 meses. Por que que a criança gosta tanto da massinha, do slime, geleca, meleca? Porque é a exploração, né? A criança aprende pelos sentidos. Então, é os sentidos, todos os sentidos estão sendo explorados. Por que que a criança gosta tanto? Justamente pelo prazer da exploração, pelas percepções que vão sendo adquiridas pelo tato, pela visão. Por tudo isso que tá acontecendo na brincadeira. O que que é que ela tá fazendo? Esse jogo eu trouxe, ó, esse daqui. Esse dá pra gente fazer aqui? Aqui, Olivia. Qual que é o objetivo desse jogo? Olha lá. Ela tá concentrada. Tá. Então, olha só como ela tem que perceber o movimento pra fazer a força pra frente e pra trás. Pensa, não é fácil não? Quer fazer? Eu quero. Posso fazer? A tia pode fazer e depois vocês fazem? Cadê as outras bolinhas? Ah, ó, ele quer ficar... Aqui, ó. Ó, então peraí, peraí. Deixa a tia aqui, depois a tia te dá, pode ser? A tia já te dá o microfone. Ó, Fê, olha com a tia aqui. Olha lá, Fê. O que que a tia tem que fazer, então? O desafio, então, é chegar com as bolinhas na outra ponta. Pra lá. Meninas, meninas, Gigi e Olivia, vem cá. E você vai ficar falando... Ele gostou do microfone, viu, Marcela? Vem cá. Não vai ser da área de saúde, avisa o seu marido. Ó, vem aqui, vocês duas. Fica aqui do meu lado. Ó o que que a tia tem que fazer. Depois, você quer tirar a blusa? Tá calor? Já esquentou, né? Pode tirar, pode tirar. Ó o que a tia vai fazer. Gigi, não fica de costas, não. Senta aqui do lado da tia. Isso. Tira a blusa que tá calor. Também quero. Ah, não posso. Vamos. Vem cá, deixa eu te ajudar. Pronto. Êêêê! A mãe mimar. Ô, cara, eu queria jogar, cara. Desculpa aí, Olivia. Obrigada, Marcela. Quem que é mais criança aqui? Apresentadoras crianças. Você quer fazer? Ó, fica de frente aqui pra não ficar de costas. Vem aqui, Fê. Vamos olhar lá. Vamos olhar lá. Ó, a tia tem que fazer isso aqui. Oi, oi. Olha aqui. E elas tão andando, tá vendo? Ó. Vai. Ai. Ah! Perdi duas bolinhas. É isso aí. Quer fazer, Olivia? Quer fazer? Tenta você, então. Depois a Gigi tenta. Você tenta. Você gostou de outra? Gostou? Você quer fazer outra coisa? Você só quer o microfone, menino. Você só quer o microfone. Menos força. Mais devagar. O que que aprende com esse brinquedo? Olha só. Ela tem que se concentrar. Ela tem que raciocinar. Porque ela tem que perceber que com o movimento mais forte a bolinha cai. Então tem que... Opa! O movimento menos forte. Isso tudo ela tá trabalhando. Coordenação. Raciocínio. Olha lá. Olha lá. Isso! Paciência. Trabalha as emoções também. As brincadeiras trabalham as emoções. Frustração. Poxa, tentei e a bolinha caiu. Não. Calma. Resiliência. Vou tentar de novo. Mais uma vez. Até eu conseguir. Tudo isso tá sendo trabalhado na brincadeira. Maravilhoso. Maravilhoso. Daqui a pouquinho a gente vai continuar falando sobre isso. Você que tá com a criançada em casa, tá desesperado, fala, ai Sara, não sai do celular, não sai do videogame. Então ó, daqui a pouquinho a gente vai mostrar várias outras dicas pra você. Pra fazer com tinta, pra fazer com canudinho, pra fazer com água. Não tem segredo. Não tem segredo. Vai ser fácil, tranquilo. A criançada vai se divertir. Eu vou falar mais uma coisa pra você. Você vai se divertir também. Não é, Fran? Vai se divertir. Fica aqui. Ai, eu acho que eu também quero começar o programa com elogios. Maravilhoso pra apresentadora. Gente, como mudou, né, a educação, né, a forma de educar, né? Mudou, né, a gente veio de uma educação. E a gente fala, ai, as crianças mudaram, mas os pais também mudaram. Tudo mudou, né? Tudo mudou, então não tem como a gente falar, nossos filhos foram diferentes, mas os pais são diferentes. Então tá tudo diferente. Não tem como. Vamos falar um pouquinho aqui do que a gente tá fazendo. Vamos começar com o Felipe? O que o Felipe tá fazendo? Ele tá brincando de pescaria? Você tá pescando? Não coloca na boca, tá caca. Isso. Pesca-se. O que que pescou? Consegui. Você conseguiu. O peixinho. Você pescou o peixinho. Coloca ali seu peixinho. Muito bem. Que cor que é esse peixinho que você pescou? Vermelho. Muito bem. Tá fácil de pescar? Tá. Você tá gostando? Eu faço o meu peixinho. Muito bem. Opa. Olha só, gente. O que que é isso daqui? Isso aqui é um elastiquinho. Não come, tá? Não coloca assim na boca, não. Que caca. Fran, isso aqui é um elastiquinho? Esse aqui, ó. Que ela tá no cabelo. Elastiquinho de cabelo, igual que a Olivia tá no cabelo. E você jogou aqui na água e colocou um canudinho. Ele tá inventando uma técnica nova. Pode ser. Eles inventam mesmo. Eles inventam, né? É assim. O que que isso aqui é bom? Pra quê? Olha só, concentração também, olha só. Concentração, coordenação motora. Tá. Ele tá levando, ó. E fora aqui, eu gosto bastante que eu falo que as brincadeiras, elas fazem essa interação, essa troca dos pais com os filhos, de ter um tempo também de brincar com a criança. Então isso é muito importante. Isso faz um laço, né? Afetivo, de memória. Tudo isso também acontece enquanto a gente tá brincando com a criança, com os nossos filhos. Pega mais um que eu quero ver. Cores, a gente pode trabalhar as cores também aí, a nomeação, a quantidade. Quantos tem aqui, quantos faltam? Tem a mais aqui, tem mais lá, onde tem mais, onde tem menos? Tudo isso quando a gente tá brincando. E aqui, ó, Olivia, ela tá fazendo o nome dela, ó. E aí eu escrevi o nome dela numa folha. Deixa eu mostrar aqui, ó. E agora eu vou fazer o vermelho. Você quer apertar, né? Gente, olha só isso aqui. Que legal, como não precisa de muita coisa, não precisa gastar dinheiro. Sabe contar até quanto? Não sei. Até um milhão? Sabe? Ah, faz demais, tia. E ó, a gente colocou o pregador pra ela fazer justamente esse movimento. O movimento de pinça. Esse é o movimento que pega no lápis. Ok. Pra fazer a escrita. Então esse movimento dela pegar também. Só fortalecendo o tônus. Uau! Que é o movimento de pinça que a gente... E daí, né, do Gigi? Ela colocou a escrita. Pode pegar no chão, amor. Oi, amor. Não tem problema. E a Gigi também tá aqui fazendo. Quero saber o que a Gigi tá fazendo, Gigi. O que você tá fazendo? Vou fazer água. Você tá pegando água? Você quer ver com isso? Sim. É. E é difícil? Não. É gostoso? Sim. Você quer fazer o de água? Então a Gigi tá fazendo e aí você já faz. Pode ser? Sim. Vamos dividir. Você quer pescar e quer trocar com ele? Não. Você gostou desse? Eu quero pescar. Então vai lá pescar. Ô, Fran, vem aqui comigo. Vai lá pescar que eu vou te ajudar. Fala pra mim o seguinte. Esse que a Gigi tá fazendo, o que que ela tá aprendendo? Vamos lá. Apertou. Coloca, ó. Apertou. Soltou. Encheu de água. Pode mexer. Fui lá pra dentro. Soltei. Coloca lá dentro, apertado. Soltei. Encheu de água. Vou lá pro coraçãozinho. Apertei. O que que faz isso? Ela também tá fortalecendo o mesmo movimento do pregador. Que é para escrever. Também para escrita. Quando a gente fecha a porta de casa, a chave. Essas habilidades são pra vida, né? Não são só pra escrita, mas são para os movimentos finos. Tudo que a gente precisa de um movimento fino. Esse é um movimento fino? Esse é um movimento fino. Olha só. Agulha. Na linha. Ui, é difícil, hein? Movimento fino. Isso, ela tá aprimorando essa habilidade. Fora as cognitivas, né? Ó. E o legal da brincadeira também é começar e terminar. Olha o tempo que ela tem que... Ela vai começar e terminar. Olha só. Tá. Aqui, ó. Ela vai querer encher todos. Tá. Talvez sim, talvez não. Talvez uma fileira. Talvez sim, talvez não. Mas isso já está sendo trabalhado. Tá. Porque às vezes a gente fala assim, ah, mas ele ficou tão pouco tempo. Sim. Às vezes o tempo da criança, ela vai ampliando o tempo de concentração. Depende da idade. Depende da idade. O Fefe, por exemplo, que tem três e ela com seis, o tempo de concentração é diferente. Tá. Então, ó. Ele pescou aqui. Ele já se dispersou. Agora é a vez da Olivia. Talvez a Olivia fique mais tempo do que o Fefe. Até por uma questão de maturação cerebral mesmo. O tempo dele é menor do que o tempo dela. Olha uma coisa já curiosa que eu percebi. O Fefe, ele estava pegando mais do meio que estava mais fácil. A Olivia está pegando para esses mais difíceis. Os do cantinho. Que estão no canto, né? Olha que curioso. Como a percepção da criança também muda. Muda. A forma de brincar. E os desafios que ela coloca para si mesma. Mudam. Às vezes ela quer... Ó, pegou quatro de uma vez. Uau. Olivia, tá legal? Sim. Ó, tô vendo que o Felipe tá ali no arroz. Essa questão da textura, do sentir. É importante. Isso é bom para a criança. É essencial. Eu gosto de brincar disso até hoje. Sabe o que eu fazia quando o Benjamin era pequeno? É. Mas eu fazia muito. Eu brincava também, viu, Tia Mari? Eu fazia assim. Dava tinta guacho para ele. Falava, vamos tomar banho? Não queria tomar banho. Vamos tomar banho e pintar? Vamos. Levava aquele monte de tinta guacho para o banheiro. A gente pintava todo azulejo. Todo rejunte era todo colorido, né? Não tem problema. E a gente se pintava também. Depois tomava banho, limpava, saía. Olha que gostoso. Uma dica para o rejunte. Sabe o que eu já fiz? O quê? Quando for tinta guacho natura, né? Que não é feita. Coloca fita crepe. Aí você pinta e aí não suja tanto o rejunte. Deixa o rejunte sujo. Depois a gente dá um jeito. Não tem problema não. A Marcela já fica doida. Fran, eu amei, Fran. Obrigada. Eu que agradeço. Achei super dicas maravilhas. Acabou. Eu que agradeço. Vocês gostaram, crianças? Sim? Querem brincar mais? Sim. Você quer brincar mais, Fê? Sim. Então vamos brincar. Vamos brincar. O que a gente vai brincar agora? Vamos brincar de bexiga? Cadê a bexiga para a gente jogar aqui e fazer bagunça? Não sei, sumiu a bexiga. Ah, murchou. De papá. Do que você está brincando? Que gostoso. De papá. Cadê a colher? Pode ser essa? Pode ser essa. Oi, amor. Terminei tudo. Você terminou tudo? Olha só. Parabéns, gente. Tchau, tchau.